Oi, eu sou Letícia Gonzaga e eu estou aqui para apresentar a minha experiência e da minha colega Júlia Prestes, enquanto estudantes de psicologia da Universidade Federal da Bahia e estagiárias do programa Corro para o Abraço, supervisionadas pela professora Sueli Aires. O programa se trata de uma iniciativa do Estado que visa atender pessoas em situação de rua e ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica extrema na cidade de Salvador. Inseridas nessa realidade, passamos a realizar acompanhamentos semanais nos locais onde se encontram os sujeitos assistidos pelo programa, apostando na intensificação da escuta como importante instrumento no trabalho em tal contexto. Nos deparamos então com João, cujo corpo é marcado por violências que estão constantemente presentes em sua fala e é a partir desse lugar discursivo que nos questionamos como se dá a constituição subjetiva e, portanto, singular desse específico encontro no campo social. Específico porque há o que Miriam de Bia e Rosa vai nomear de desamparo discursivo, provocado nos sujeitos em situação de vulnerabilidade. A partir disso, apostamos na escuta para que se possibilite a retomada do lugar do sujeito frente à sua própria história, a fim de que sejam construídos meios de emergir e de falar por si, de sustentar um lugar discursivo e seguir em direção ao desejo. Então, falando um pouquinho sobre João, João reside em um bairro periférico de Salvador em um cômodo sem luz e sem água, cedido por seu pai. E João é uma pessoa que há muito romper os seus vínculos com a família. Ele tem uma história familiar bem complicada, marcada por muita violência e hoje ele se encontra sozinho. Então, o João conhece o programa numa das praças da cidade, onde o programa desenvolve atividades, mas devido ao seu estado de saúde, que é muito abalado pela fome, pela falta d'água, João para de frequentar as atividades. Então, nesse momento, nós somos inseridas no cuidado de João e passamos a frequentar a sua casa. E, a princípio, a gente conversa com ele pela brechinha da porta. E aí, a gente começa, através dessas escutas, conhecer essa história de vida de João. A gente descobre que João é um sujeito extremamente perspicaz que aprendeu a ler e escrever sozinho a partir das histórias de um quadrinho. E é a partir dessas histórias que ele começa a contar o seu mundo para a gente. As aventuras e desventuras que ele vive na rua, no seu trabalho, que é a reciclagem, no trato com as pessoas. E é também através dessas histórias em quadrinho que passa a ser possibilitado para ele sonhar, né? Então, sonhar em acessar bens culturais da cidade, como o cinema, por exemplo, que é uma das apostas clínicas que a gente faz com o João. Então, a gente vai junto com ele ao cinema, assistir o filme do Batman, que teve um efeito muito legal no sentido de mostrar que é possível se ensonhar, que é possível se posicionar de uma outra forma dentro desse laço social, né? E aí, a gente também, a partir da abertura dessa vinculação maior, dessa abertura maior dessa porta, a gente começa a fazer movimentos importantes com o João, no sentido do cuidado com a sua saúde, acessando a unidade básica de saúde de seu território, junto com ele, no cuidado de sua saúde mental, né? Vinculando o Alcapes do território também. A partir dessas articulações, junto com o João e junto com os serviços de seu território, a gente vai fomentando uma prática que já é do corra para o abraço, que é justamente de tensionar essas redes, né? Afim de garantir os direitos a esse sujeito, né? E trazendo o João, tendo as práticas usuários centradas, ou seja, o João como pessoa ativa dentro do seu cuidado. E aí, nesse sentido, né? Antes a todo exposto, a gente conclui defendendo a importância da escuta dentro do trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, a gente percebe como o João emergiu na sua singularidade, pensando sonhos, pensando violências, elaborando violências. Então, a gente pode perceber como a escuta produzia um vínculo e produzia um efeito na vida desse sujeito. Muito obrigada. Obrigada.